Olá, nossa convidada de hoje é professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Possui graduação e mestrado em Física pela USP, Universidade de São Paulo. Doutorado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Em junho deste ano, foi eleita presidente da Sociedade Brasileira de Física, maior entidade científica em números de sócios do Brasil. É a primeira vez que uma mulher ocupa essa posição após 55 anos de funcionamento da organização. Eu converso hoje com Débora Pérez Menezes. O Mulher em Foco está começando. A Física é uma ciência muito antiga que abrange uma vasta área de estudo, desde os mais elementares até os mais complexos. É a Física que explica uma grande quantidade de fenômenos do nosso cotidiano. Permite entendermos desde a estrutura elementar da matéria até o mundo tecnológico. É a ciência que estuda a natureza. É a nossa relação com o mundo e o universo. Seja bem-vinda, professora Débora. Tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Essa minha abertura aqui, eu falei sobre esse campo vasto dessa ciência. É isso mesmo, ela estuda desde aquela coisa mais pequenininha até entender todo o universo que nós estamos vivendo. Professora Débora, no ensino médio, muitos estudantes têm uma dúvida o que vão escolher para o seu futuro. Afinal, é a profissão para toda uma vida. Mas muitos têm medo da Física, né? A Física é considerada uma matéria difícil. Com relação à senhora, o que fez escolher a Física como graduação? Justamente o ensino médio. Eu tive ótimos professores no ensino médio. E aquilo abriu meus olhos para um mundo todo novo, né? De conseguir explicar mesmo as coisas que a gente estuda lá atrás, que são coisas mais simples, com uma Física mais clássica. Mas eu passei a adorar aquilo e eu sempre gostei muito de matemática. Então, o desafio de resolver problemas novos, assim, me fez pensar que eu pudesse estudar Física e ser uma professora do ensino médio. Eu entrei para a Física, assim. Naquela época, a licenciatura e o bacharelado eram cursos de entrada única, pelo menos na USP, onde eu estudei. E eu entrei pensando em fazer licenciatura para ser professora do ensino médio. Que eu fiz, mas também aí apareceu todo um outro mundo, né? Voltado para a ciência, o que é cientista. É um mundo que eu desconhecia e que eu passei a conhecer. E aí a minha trajetória foi sendo delimitada pelos novos conhecimentos, pelas novas curiosidades que foram aparecendo. Enfim, é isso. Então, eu, de fato, esse ensino médio, né? Esse primeiro contato com a ciência, ele é super importante. E eu acho que ele nem devia acontecer no ensino médio, sabe? Ele devia acontecer lá na pré-escola, onde os professores poderiam, talvez, discutir ciência com as crianças de um modo bem lúdico, assim, sabe? Pega um aviãozinho de papel e joga. Por que o aviãozinho voa e a bolinha de papel faz uma parábola? Por que o óculos da professora é diferente do óculos do aluno ou de uma professora diferente do outro? Por que essas lentes são diferentes? Como é que funciona o espelho? Olha para fora. Por que o céu é azul? Será que o sol está sempre lá? Ou será que quando está em coberta, ele foi para outro lugar? É verdade. Tanta coisa básica, assim. Para gostar de física, é preciso ter uma base em matemática e em química. Tem muitos alunos que dizem que não gostam de física, né? Quando eu li uma pesquisa na internet, alguns alunos até falando como áudio, assim, não gostam de física. Eu acredito que é também porque eles não gostam de matemática e não gostam de química. O que assusta muito são as fórmulas e a forma de decorar tudo. E como a senhora falou há pouco, o importante talvez é muito antes o saber, é compreender o porquê daquele estudo. Então, é verdade que precisa realmente gostar de matemática e química antes de gostar de física? Não, acho que não. Eu acho que a coisa mais importante é ser curioso, né? A curiosidade é o motor da ciência. Então, se a pessoa tem curiosidade, ela vai tentar satisfazer aquela curiosidade. E aí a matemática é uma ferramenta. A química é mais marginal, né? Na verdade, eu acho até que a química usa mais a física do que o contrário para explicar os seus fenômenos mais básicos, né? É claro que ajuda. Se a pessoa tiver esse interesse mais abrangente, é claro que isso tudo ajuda. Mas o fundamental para gostar de física e para ter interesse pela física é ser curioso. E aí não tem decoreba. Ninguém precisa decorar nada. Quando a gente está entendendo, a gente está entendendo, né? Ninguém precisa decorar fórmulas. Isso não faz sentido no século XXI. Como não faz sentido mais decorar todas as capitais dos países que formaram a União Soviética. Essa coisa de decorar, quando as pessoas têm um telefone, um telefone que traz a informação para elas, né? É uma coisa, eu acho, que do passado. É claro que tem fórmulas. E a gente precisa entender como é que elas funcionam, como é que elas foram desenvolvidas, porque a matemática é a linguagem da física. Então, eu consigo explicar muita coisa sem usar a matemática, mas na hora que eu quiser, de fato, entender aquilo, um gráfico vale por muitos parágrafos de texto, né? E o gráfico é gerado porque existe a matemática por trás. Então, usar a matemática é, sim, imprescindível, mas para entender a física, a gente pode até prescindir dela num primeiro momento, né? Então, que bom, né? Porque eu tenho lembrança que eu decorava as fórmulas. Eu acho que isso realmente mudou hoje em dia com a velocidade da internet, com a facilidade e o acesso ao smartphone. Você tira dúvidas de números e fórmulas muito rapidamente, né? Não precisa decorar tudo. O importante é compreender. Eu acho que isso mudou muito também com a evolução da tecnologia. Professora Débora, a senhora aparece quando fala que não precisa decorar e precisa entender, olhando também a forma coloquial como a senhora conversa. Me passa uma ideia que é uma professora tranquila nesse aspecto. Assim como a senhora teve bons professores de física, eu tenho a lembrança de professores sisudos, né? Que entravam na sala de aula e qualquer barulho que eles fizessem, todos os alunos ficavam assim com medo. É importante ter bons professores, como a senhora falou, que levou a senhora a estudar física e levar isso para a carreira de uma vida inteira com muito sucesso. Mas também tem muitos alunos que têm medo do professor. Isso será que era uma insegurança que existia ou uma maneira de ver a vida de uma forma diferente? Eu acho que a educação como um todo trilhou caminhos diferentes do século passado, né? Que não faz tanto tempo para esse século. Então, acho que tem várias coisas que estão melhorando, outras não tanto, mas isso faz com que as pessoas tendam a conversar, ter relacionamentos mais abertos. Eu já não me lembro de ter medo dos meus professores, né? Eu, aliás, era meio capetinha. Por isso que fez física, ó. Mas eu acho que também tem um problema da formação dos professores. Infelizmente, a gente tem muito poucos professores formados em física, dando aula de física no ensino médico. Aqui em Santa Catarina, a situação é particularmente ruim. Então, a gente teria que investir em ter professores capacitados que fizeram física para dar aula de física. E o que é muito comum é professores de biologia, por exemplo, dando outras ciências. E, claro que aí aparece uma limitação natural da formação. Então, a gente... Eu acho que o Estado tinha que investir um pouquinho em atrair estudantes, professores de física que, de fato, estudaram física para o ensino médio público. Porque no ensino privado, em geral, esses professores existem, né? Porque já que são tão poucos que se formam, que alguns deles ficassem aí no nosso ensino público para elevar esse ensino. Agora, de fato, quando a pessoa estuda física, ela aprende uma quantidade muito grande de coisas. Ela passa a ter um domínio grande de matemática, ela aprende a programar. Sobretudo, ela aprende a pensar e avaliar e resolver problemas os mais variados, seja do dia a dia, seja que envolvam matemática. Isso faz com que os nossos regressos, muitas vezes, arrumem empregos com salário muito mais alto do que o Estado paga para um professor de física. Então, tem todo um sistema que precisa ser azeitado para que a gente tenha melhores professores de ciência no ensino público, para que os alunos tenham contato com pessoas que, de fato, saibam explicar aquilo sem dizer que a equação é uma coisa que precisa ser decorada, para que, lá no futuro, a gente consiga ter mais cientistas e mais pessoas voltadas para a área de ciência e tecnologia. Notem que, no Brasil, cada 100 pessoas que se formam no ensino superior, de cada 100 pessoas, só da ordem de quatro vão para as áreas ditas duras, engenharia e ciências mais duras, física, química, matemática. Dessas quatro, só uma é mulher. Isso significa que a gente está desperdiçando uma capacidade intelectual enorme que poderia ser aproveitada. E, para a gente recuperar isso, para a gente atrair essa capacidade intelectual, a gente tem que investir na curiosidade das crianças lá, quando elas são pequenininhas e perguntam, por que eu não posso botar o dedo na tomada? E aí alguém tem que saber explicar. E não é porque elas vão morrer ou porque... Não, ali é um choque, ali passa uma corrente elétrica. Tem todo um discurso por trás do... Ao invés do por que não. E é isso que a gente precisa tentar resgatar e trazer para o nosso cotidiano e para o nosso ensino, lá desde a pré-escola, ensino fundamental, para as pessoas chegarem no ensino médio já entendendo que a ciência faz parte do nosso cotidiano o tempo todo. É, e o que é entendido é muito mais fácil de tu levar e gostar de qualquer situação, né? Quando fala assim, ó, não, não toca na tomada, porque não, não é resposta. A gente tem uma explicação para isso. E quando a senhora fala também de que poucos alunos acabam se formando na engenharia e física, nessas ciências que são consideradas difíceis, também muitos grandes profissionais acabam tendo a oportunidade de sair do Brasil. E o que a gente precisa é desmistificar esse medo, essa dificuldade e também ter um retorno financeiro para que os profissionais possam ficar no seu país e fazer um belo trabalho. Professora Débora, quais são os ramos da física, os ramos básicos? Ai, são muitos, né? Porque, assim, a gente pode pensar numa estrutura mais ampla e depois entrando nessa subestrutura, né? Então, quando eu falo, por exemplo, em física do estado sólido, percebe? Estado sólido é coisa sólida, né? Estado sólido. Aí eu falo assim, o vidro. Ah, mas o vidro, o vidro não é bem sólido, né? O vidro é uma espécie de líquido, porque ele é amorfo. Percebe que o estado sólido já não é tão sólido. Aí tem física nuclear. Aí tem física nuclear de um modo mais abrangente, que é tudo que estuda o núcleo do átomo. Mas, pera lá, mas se a gente for para uma estrutura mais interna, a gente tem lá as partículas mais elementares. Aí a gente está nessa parte da física das partículas elementares, que é a subestrutura da física nuclear. Ou física atômica, né? Física atômica estuda o átomo, mas o núcleo está lá dentro. Então, é assim, dá para a gente... Uma coisa vai levando à outra, né? Aí tem coisas, por exemplo, que são mais multidisciplinares, como a astrofísica nuclear. Então, do que é formada uma estrela? Bom, quando a gente olha para o céu, é só física nuclear, né? O sol está lá porque ele está fundindo, fusão nuclear. Aí o combustível vai acabar, o sol vai morrer. E quando o sol vai morrer, bom, a gente... a Terra vai acabar também. Provavelmente, o ser humano vai acabar com a Terra muito antes, né? Do que a vida natural dela, se a gente continuar nesse caminho que a gente escolheu, né? De consumir, gastar tudo o que tem e esquecer que tem gerações aí que podem vir depois. Mas, enfim, quando o sol morrer, acabar de fundir, ele vai virar uma anã branca. E o que é que tem lá numa anã branca, né? Como é que a gente sabe onde ela está, como é que ela funciona? E aí entra numa área que envolve física nuclear, envolve astronomia, porque diz para a gente como é que as coisas... como é que traz a informação para a gente, tem relatividade. Então, assim, essa parte multidisciplinar também é superinteressante, né? Leva em conta várias coisas. Quando a professora Débora fala em tudo isso, o olho dela brilha, né? A senhora tem uma experiência vasta também, além da apresentação, que eu já falei do mestrado, doutorado, o pós-doc, tudo isso que a senhora fez mundo afora, que teve oportunidade, também esteve em Sidney, também esteve em Alicante, na Espanha, e também faz parte de muitas organizações, ICNPQ, CAPES, FINEP, FAPESC, Fundação Oralcária, e várias coisas que eu acabei pesquisando na internet. Muito trabalho de pesquisa, muito estudo, muitas formas também de passar todo esse conhecimento de uma forma gostosa e coloquial. E a senhora, recentemente, foi eleita a primeira mulher na Sociedade Brasileira de Física. Mas eu quero que a senhora fale sobre um pouquinho dessa presidência depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com a professora, com a física, com a doutora, Débora Pérez Menezes. Deixamos uma pergunta no outro bloco, onde eu quero saber como foi a sua chapa, por que a senhora teve vontade de se candidatar. E hoje é a presidente da Sociedade Brasileira de Física. Aliás, a primeira mulher numa instituição que já existe há 55 anos. Como foi, professora Débora? Bom, primeiro eu queria dizer que, na verdade, eu fui a primeira presidente eleita. Já houve outras duas mulheres que presidiram a SBF, a professora Elisa Saitovic e a professora Abelita Koehler, que tinham sido eleitas para ser vice-presidentes. E aí os presidentes assumiram outros cargos. Um virou presidente do CLPQ e o outro foi presidente do IMPA, que foi o Ricardo Galvão, que ficou famoso. E aí elas assumiram. Então foi a primeira eleita, isso significa que foi a primeira vez que uma mulher saiu cabeça de chapa para concorrer à eleição. E foi uma coisa, sim, completamente inesperada, nunca me passou pela cabeça uma coisa dessas. Eu era tesoureira da Sociedade Brasileira de Física e, quando foi acabando a gestão passada, começou-se a discutir uma nova chapa e o natural seria o que era vice-presidente concorrer para a presidente. Mas ele estava com problemas trocando de instituição, ele não quis, ninguém quis. Eu era a pessoa mais sênior ali daquele grupo. Agora é a minha vez. Aí eu falei, eu não, imagina, que maluquice. Aí viraram e me disseram assim, ah, não é você que caiu todo o tempo dizendo as mulheres não têm chance, as mulheres nunca sobem na carreira, e aí você pode ser candidata e você dizer eu não? Aí pronto. Aí aquilo foi um argumento irrefutável. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá que bom, né? Primeira mulher eleita é importante numa sociedade que a senhora já conhecia, já era tesoureira, né? Quais são as funções, né? Para um leigo entender para que serve essa Sociedade Brasileira de Física? Urra, a SBF faz muita coisa, né? Então, para a gente falar uma coisa bem prática, por exemplo, a profissão do físico, por incrível que pareça, só foi regulamentada no Brasil em 2018. Então, nesse momento, a gente está precisando criar os conselhos federais de física, né? O conselho federal e os conselhos regionais para delimitar e validar o que essa profissão faz. Por exemplo, quando as pessoas vão no hospital e utilizam um equipamento de radiodiagnóstico, por exemplo, algum radioisótopo, alguma terapia que envolve material radioativo, ou um equipamento que precisa ser calibrado, como o equipamento de ressonância magnética nuclear, tem um físico fazendo isso, mas o físico não assina o laudo, certo? Então, quem assina o laudo é uma pessoa que não sabe fazer aquilo e o físico sabe e não assina. Então, é ruim para os dois lados. É ruim porque a responsabilidade está sendo dada para alguém que, na verdade, está assinando por outro, e é ruim para o físico que acaba tendo um salário diminuído, porque a responsabilidade dele, em tese, fica escondida. Então, esse é um exemplo importante. De uma das funções importantes, né? É, que a gente agora, eu estou envolvida nessa coisa de ir atrás da tramitação no Congresso, da regulamentação dos conselhos de física. A física, a SBF, por exemplo, ela tem um repositório de aulas gratuito para quem tem problema com seus professores de ensino médio, ou do ensino superior, vai estreitar no site da SBF que tem lá, repositório de aulas. E a pessoa pode escolher o professor com o qual ela quer assistir a aula. Então, tem várias aulas que foram gravadas aí no passado porque eram projetos, por exemplo, da Federal de São Carlos ou da Unicamp. Aqui mesmo na UFSC tem um professor que gravou algumas aulas, mas agora todo mundo grava a aula, né? Então, tem aula de muita gente lá, disponível, né? Passa a fechar. Acho que é bom, né? Assim, pode escolher. Falando em gravar a aula, a senhora tem um canal na internet que fala de mulheres na ciência. Qual é o propósito e quem é o seu público? Olha, é... Bom, uma coisa de cada vez. O propósito é duplo. O primeiro é um pouquinho de... levar um pouquinho de letramento científico para a nossa população. O brasileiro, de uma forma geral, é um analfabeto científico, né? E isso não é prerrogativa do brasileiro. Tem no mundo dois países onde as pessoas são cientificamente alfabetizadas, que são a Finlândia e a Coreia do Sul. Então, analfabetismo científico é uma coisa que vem, talvez, lá do ensino fundamental, médio. Isso acontece em todos os países. A gente vê esses movimentos malucos aí, antivacina e coisas desse tipo, que vão para um lado de que as pessoas não entendem o que é a ciência, não entendem como a ciência é feita, não sabem o que é o conceito científico e aí começam a achar coisas as mais doidas possíveis, né? Então, um dos focos do canal é contribuir para o letramento científico explicando as coisas da forma mais simples possível. E o segundo ponto é justamente mostrar que as mulheres, que esse estereótipo de gênero, de que as mulheres não conseguem atuar na ciência dura, não tem fundamento nenhum, né? A capacidade cognitiva das mulheres que valem os homens. Ó, tá aí o exemplo, né? É verdade. Então, o canal, assim, eu convido só mulheres para fazer os roteiros, para falar de ciência, seja de ciência mais simples, seja de ciência de ponta, né? Como, por que as vacinas saíram em tempo recorde, coisas desse tipo. Olha que importante, né? E não é só um canal no YouTube também, a professora Débora também faz o Tik Tok, né? São ferramentas importantes para levar a informação correta. Hoje, a internet traz muita informação errada, nada como uma cientista para ali, estando ali para nos mostrar a verdade. Falando da Sociedade Brasileira de Física, me lembrou também das Olimpíadas de Física, que a gente vê muito na mídia, esses estudantes participando. Eu queria que a senhora falasse por que ela existe. Será que é... Eu fico pensando, será que é porque dá vazão abrir nesse campeonato para que pessoas mais jovens realmente gostem, se tornem interessados e que tenham mais curiosidade com o assunto e também tirem esse bicho-papão todo e levem ao conhecimento. É para isso que existe? Como funciona essa Olimpíada? É, eu acho que as Olimpíadas têm essa função de atrair os estudantes lá do ensino médio para ciências de um modo geral. Então, a gente tem basicamente duas, Olimpíada Brasileira de Física, Olimpíada Brasileira de Física no ensino público. Elas correm em paralelo. E elas funcionam assim, tem várias etapas, são várias seleções. Normalmente, os colégios têm professores que preparam os alunos para essas Olimpíadas, porque as questões são particulares, não são bem aquelas questões de livro-texto, ninguém precisa decorar nada, mas é fundamental que as pessoas entendam as perguntas para poder responder. Então, são perguntas bem interessantes. E aí são feitas várias seleções. Então, primeira seleção, depois tem uma segunda etapa e assim por diante. existem vários tipos diferentes de medalha. Existe menção honrosa, medalha de bronze, de prata e de ouro. E existem as Olimpíadas Internacionais de Física. E agora tem mais uma coisa que a Sociedade Brasileira de Física vai encampar, que é um torneio de física, chama International Physics Tournament, IPT. E esse é muito legal, porque esse não tem nenhum lado competitivo, é colaborativo. Então, são equipes que se reúnem para discutir um problema. Então, elas explicam como é que elas acham que aquilo é, e aí vem a equipe de outro país e tenta explicar de outra forma, e tem um júri. E, bom, isso abre os horizontes, né, das pessoas que se envolvem com isso. E não só delas. Abre os horizontes das pessoas que estão em volta, né, porque os pais passam a se interessar por esses assuntos, os tios. Se a criança ou o adolescente ganha uma medalha, a escola inteira se interessa por aquilo. Então, eu acho que essa coisa das Olimpíadas é fantástica. Olha, que legal. E a gente vai chamar agora uma matéria mostrando em números e um pouquinho sobre as Olimpíadas, né, para complementar o que a senhora falou. A Sociedade Brasileira de Física promove anualmente duas Olimpíadas Brasileiras. A Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas é voltada para estudantes, professores e instituições de ensino e tem o apoio de universidades e governos. Nela participam alunos do nono ano do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio, além da educação de jovens e adultos. Cerca de 500 mil estudantes participam do evento por ano. Os prêmios vão de medalhas a bolsas de iniciação científica. Em 2019, participaram mais de 7 mil alunos de 43 escolas e 80 professores. Em Santa Catarina, 106 estudantes já foram finalistas e 5 ganharam medalhas nacionais. Também há escolas e professores destacados. A outra Olimpíada é a Olimpíada Brasileira de Física. Esta é voltada para escolas públicas e privadas. A edição de 2021 está ocorrendo de forma online e mediante pagamento de taxas. Mais informações no site da Sociedade Brasileira de Física. E é esse tipo de Olimpíada que faz as pessoas tirarem dúvidas também, né? E mostrarem como o mundo está mudando e tanta coisa que a gente tem para descobrir. Professora Debra, nesses últimos 100 anos, houve muita evolução na Física? Houve. Eu acho que, assim, houve muita evolução no começo do século passado, né? No 915, vieram juntos a Física Quântica com a parte da Relatividade. E esse, principalmente a mecânica quântica, demorou um tempo para ser absorvida e ser mais disseminada por outros... dessas capilaridades que eu falei que tem aí nessas outras estruturas da Física. E agora isso tudo está virando tecnologia, né? Então, houve muito avanço. Esse avanço que se deu na Física, que tem ensinado na Física, também tem passado para outras áreas, né? Isso que faz com que a gente possa usar, por exemplo, o celular. O celular é um exemplo clássico, né? Tem GPS, que depende da Relatividade Geral e da Relatividade Especial, e tem esses micro sistemas, que tem esses chips que são... que funcionam à base da Física Quântica. Então, quando a pessoa pega o celular, aquilo é Física Quântica e Relatividade Geral, num negócio que a pessoa usa o tempo todo. Falando em celular, vamos lá tirar algumas dúvidas, né? É perigoso realmente ficar com o celular quando está dormindo do lado da cabeceira? Não, não. Não tem nada de perigoso. O que é importante as pessoas entenderem é que a radiação que está ali, existem as radiações que são ionizantes e as não ionizantes. As radiações não ionizantes, que estão abaixo do ultravioleta, né? Elas não fazem mal nenhuma. Do ultravioleta para cima, e quando eu falo abaixo e acima tem a ver com comprimento de onda e frequência. Quem quiser tem o vídeo lá no meu canal que explica isso. É por isso que a gente precisa proteger a pele quando a gente vai para a praia, né? Porque a radiação ultravioleta, ela é ionizante, né? Então, ela ioniza o nosso átomo, ela destrui a nossa estrutura. A radiação ionizante, ela é não perigosa, né? Então, é a que está no celular, é a que está no controle remoto da televisão. As pessoas ficaram falando aí desse negócio que tirar a temperatura, né? Isso aí, na verdade, ele não faz nada, ele nem emite nada, ele só capta a radiação que nós emitimos. Nós emitimos uma radiação no infravermelho que aquilo ali capta. Então, pode estar na cabeça, pode estar no ouvido, pode estar no coração. Não tem problema. Então, eu acho que é a mesma forma de pensar, então, que microondas também não faz mal, né? Muito mais perigoso, talvez, é ficar na praia sem proteção solar nos horários de 10 às 4, como todo mundo fala também, do que ficar na frente do microondas, né? Que sempre teve aquele tabu, aquelas dúvidas, é isso? É assim, ó, o microondas, a radiação, a gente espera que ela seja controlada, mas ela pode sair um pouquinho, por isso que ele tem aquela pelinha, sabe? Na frente. Então, eu não recomendo ninguém colocar o gato dentro do microondas, porque ele vai morrer, né? E nem a mão se deixar ali, a mão não vale a pena. Mas ela, em princípio, é uma radiação não ionizante, né? A diferença é também na faixa do microondas, que é a mesma faixa da onda do nosso celular. Professora Débora, para encerrar, eu queria que a senhora falasse de algum filme que já assistiu, como nós conversamos há pouco. Existe muita informação errada, até na mídia, na internet, de pessoas leigas que falam tanta coisa. E, muitas vezes, um filme é gostoso de assistir, ainda mais nessa época, ainda que as pessoas estão se preservando bastante, ainda em função da pandemia. Qual é o filme que a senhora já assistiu, que ensina bastante física? Olha, tem dois filmes que eu recomendo. Um é sobre a Madame Curie, que fala aí a vida dela, né? Ele não é um vídeo super correto, assim, estritamente correto, sempre tem ali uma flexibilidade, mas ele mostra o papel de uma mulher cientista que foi atrás da ciência e fez uma revolução aí na física que a gente conhece. O outro, eu acho que talvez esteja na internet, talvez dê para baixar, chama Pandora's Promise, A Promessa de Pandora. E eu acho ele muito bom, porque ele desmistifica a história do uso da energia nuclear. As pessoas têm muito medo da energia nuclear, né? Os catástrofes. Esse filme mostra que as coisas não são bem assim, como a mídia colocou, como as pessoas mais apavoradas gostam de pensar. E a gente está num momento em que a gente está tendo que economizar energia elétrica e talvez a energia nuclear, tanto de fissão, que vem das usinas, como de fusão, que é o que a gente precisa melhorar na tecnologia, podem vir a suprir. E eu tenho vídeos no meu canal falando dessas duas coisas, e vocês também ficam convidados a ir lá assistir. Então, um vídeo sobre Madame Curie e Pandora's Promise. O que a professora Débora gosta de fazer nas horas vagas, ou tem algum sonho ainda, além de se dedicar e ser apaixonada pela profissão? Ah, eu gosto de tudo que tem movimento, né? Eu venho trabalhar de bicicleta sempre que dá, eu tenho bicicleta elétrica, eu tenho um pequeno barquinho, uma lanchinha, eu gosto de andar de barco por aí, eu gosto de mergulhar com o cilindro dentro da água, e eu gosto também de dançar balé clássico. Mesmo que não seja lá uma dançarina, né? Já fui bem melhor uns 30 anos atrás, mas eu acho que tem várias coisas aí que enriquecem o dia a dia, e em todas elas, acredite ou não, eu enxergo a física. Era essa a pergunta que eu ia fazer agora. Na hora que eu imaginei o cilindro, eu já penso em física. Professora Débora, obrigada pela conversa, pela entrevista. Eu quero agradecer as respostas simples, a gente acaba gostando mais do conteúdo, e conseguir tirar essas dúvidas através do canal, e poder viver melhor, sem tanta ansiedade também, pensando que as coisas podem ser mais tranquilas, e tudo tem uma explicação. Muito obrigada. E aí